Vem pra fora, levanta a mão, levanta a mão, vem pra fora. Vem pra fora, levanta a mão! Vem do lado dele aqui. Vem vocês duas também. Quem que é o dono da casa aqui? Ele. Você é o que dele? Cunhado. Você é o cunhado dele? Isso. Você veio fazer o que aqui hoje? Tá com o som ligado, né? Não, mas a gente tá com o som ligado, mas não passa pra frente ainda. Vira de costa aí pra mim. Qual que é o teu nome? Você já foi preso? Pelo que? Usuário de tráfico. Qual que é a tua idade? 22. Maior, você foi preso? Não. Você mora onde? Moro aqui. Moro ali? Na segunda lá? Você tem apelido? Não tem? Mão pra trás, coloca a mão pra trás. Você sabe porque você tá sendo abordado, né? Tem pina na frente da viatura? Levanta a mão. Levanta a mão e vem. Levanta a mão. Levanta a mão. Vem, vem, vem. Tá sabendo que eu mandei por isso. Com o bravo de Rotan. Fora de forma! Rotan! Marcha! Vem pra fora. Levanta a mão. Levanta a mão. Vem pra fora. Vem pra fora. Levanta a mão. Vem pra fora. Vem. Vem do lado dele aqui. Vem essas duas também. Vai do lado deles ali. Tem mais gente na casa? Só nós quatro. Só vocês quatro? Você mora onde? No Panorama Quem que é o dono da casa aqui? Ele? Você é o que dele? Cunhado Você é cunhado dele? Isso Você veio fazer o que aqui hoje? A gente só estava curtindo o som, comando na aguilha, e a gente comprou uma calabresa, entendeu? Uma batata frita aí para a gente comer Você está aí desde que horas? A gente está aqui desde umas 9 horas Desde as 9? Está com o som ligado, né? Não, mas a gente está com o som ligado, mas não tem nada de mais não Guilha de Costa aí para mim Qual o teu nome? Você mora aqui? Eu moro Está tendo várias ligações aí de som ligado aqui Quem mora aí? Quem mora aí? Eu Tem um serviço aí Tem arma? Tem droga? Não Não tem nada? Não Eu saio da cadeia, estou gravando certinho Terceirizado pela empresa aí Qual que é a empresa que você trabalha? Na onde? Onde fica isso? Terceirizado industrial E faz o que essa empresa? Eu faço as cadeiras aqui, fixadeiras, essas coisas aqui Aí você trabalha em casa? Trabalha em casa aí E mais 3 mil euros Eu vou para lá Você está no documento aí, Joe? Eu acho que está aqui Peguei Peguei Você tem documento do Paraná? Hã? Tem documento do Paraná? Não tenho O único documento que eu tenho do Paraná aí é a CNH Já foi preso? Pelo quê? Por tráfico Por tráfico? Faz quanto tempo? Em 2018 Em 2018? Aonde você caiu? Eu caí aqui mesmo Aqui aonde? Aqui Na tua casa aqui? Na tua casa? Isso Coloca o nome para trás aí Com o que você caiu? Eu vou cair por tráfico Com o que? Eu caí sem... Se o senhor não falasse para mim se falar errado Acho que tem umas 2,25 gramas de pedra E uma balança Você puxou quanto tempo? 6 meses 6 meses Aqui é entre 1 e 8 do Torreão Aqui mesmo? Desde então, quando eu vim vir lá para cá Eu estava com 8 anos, entendeu? Aí eu tirei quando... Quase 2 anos ali em serviço, né? Tem as ruas? 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 Então o RG e o CPF são de 18 anos E... E... 27 anos A gente vai para cá em 2013 2012, para falar a verdade Isso é da onde? Natural da onde? É... Cara, como eu posso falar? É... São Miguel Paulista Você só tem essa passagem? Quanto tempo você está em Morama? 9 anos 9 anos? Aham Você está trabalhando aonde? Eu estou... Eu trabalho com... Rua... Também na rua Amazonas entre a Minas Gerais e a Mato Grosso Você faz o que? Servente Servente? Aham Você está trabalhando lá agora? Estou trabalhando lá Quem que é o patrão? É... Já foi preso? Já fui preso Pelo que? Contrabando Contrabando? Faz quanto tempo? 2017 Estou pagando certinho Tudo na paz O que você estava transportando? Cigarro Cigarro? Qual a quantidade? 200 caixas no caminhão 200 caixas no caminhão? Você mora aqui quanto tempo? Professor, eu moro aqui já deve ter um plano de 6 anos ou 7 anos 6 a 7 anos Você morava aonde? Eu morava em industrial Industrial? Você nasceu em Morama? Não Nasceu aonde? Em Autônio Autônio? Você veio para morar com qual idade? Eu acho que em torno de uns 11 anos ali mais ou menos Uns 11 anos você veio? Segura esse documento? Não vai dar trabalho mais não É verdadeira ligar tudo Porque entrar para dentro O carro é teu? É meu É o nome da minha esposa Está encerrando então né? Não sim Estava pagando ali Estava lavando tudo para guardar ali já Aí fica na orientação Beleza? Não sim Está encerra aí, está liberado O copom do nosso batalhão recebeu várias ligações Diz que nesse endereço do Conjunto Sonho Meu Estava tendo uma situação de som alto A equipe deslocou até o endereço mencionado Foi feito contato com o morador Que informou a equipe que realmente Ele estava fazendo uma confraternização com os familiares Porém já estava encerrado Aí ficou apenas na orientação mesmo E aí Qual que o teu nome? Est*** Você acha que foi preso? Já foi a comunidade do nosso Pelo que? Usuário e tráfico. Usuário e tráfico? Qual é a tua idade? 22. 22? Maior, já foi preso? Não. Não? Você mora onde? Eu moro aqui ó, no caso de baixo. Você mora ali? É? Na segunda lá? É? Olha aqui pra mim aqui. Como que é teu nome? Não. Senão virado pra lá. Como que é teu nome? Você já foi preso? Você já foi preso? É, eu tô vendo aqui. É, eu tô vendo aqui. Sim, eu tô vendo que você tá com tornause elétrica. Perguntando se você já foi preso. Pelo que? 121? Não. Quanto tempo faz? Dois anos. Dois anos. Qual que é teu apelido? Tem apelido não? É. Não tem? Quanto tempo, sei lá da cadeia? Como? Tem três anos que você tá fora? Não. Tem dois anos que você tá fora. Qual que é a tua idade hoje? Faz tempo. 22? Um, dois meses já, senhor. É que eu tenho... Olha, eu caí com os dois anos. 18, eu tenho 20. Eu vou fazer dois meses, né? Né? Essa é a conta, né? Errou! Vem mais pra esquerda aqui, ó. Vem mais pra esquerda aqui. Vem mais, vem mais, vem mais. Vem mais. Mais, mais. Aí, aí. Tá bom. Você tem apelido? Não tem? Você mora com quem? Moro com a minha avó e a minha tia. Sua avó e a sua tia? Você trabalha? Trabalho de servente. Você é usuário? Eu sou de maconha, senhor. Maconha? Mora com quem? Lá com a minha mãe, tá dormindo ali. Só você e sua mãe? Não, eu sei lá. E ele tá onde? Tá dormindo, cara. Tá dormindo? Qual que é a idade dele? Ele tem 17 anos. 17? Pode dormir, cara. E ele tá dormindo. Ele tem 17 anos. Pode dormir, cara. E ele tá onde? Como é que é o teu nome? Já foi preso? Eu já. Foi preso pelo quê? Eu fiquei só um dia. Eu caí com 14 de pedra e 11 reais lá no canal. Baixa a mão aí, coloca a mão nas costas aí. E você ficou um dia só? Só. Qual que é a tua idade hoje? Eu tenho 20. Tem 20? Quando foi o seu tráfico? Eu caí com 18. 18? Hã? E pagou alguma coisa? Não, eu fui lá e cheguei lá na minha audiência lá. Eu saí na custódia. Aí a minha advogada... Ela falou assim comigo, não tem nada a ver. Ela resolve lá, resolve lá. Aí eu vou só assinando o papel só lá. Tá assinando? Hã? Eu fui lá esses dias lá e só vai abrir na outra segunda agora. Ela falou. Você mora onde? Eu moro aqui. Você mora aí? Aham. Com quem você mora aí? Eu moro com a minha mãe. Sua mãe quem mais? Tem um Piá morando aí. Um Piá morando comigo. E esse aqui é o que? É meu irmão. É seu irmão? Sim. Mas ele falou que mora sozinho com a mãe dele aí? Então. Ele mora... Aí você mora aí também? Eu moro... Eu, ele, minha mãe... Eu te piá que a gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A bondade mesmo do coração. Porque os povos... É morador de rua. A gente... A gente... É foda. Mas ali... É tudo gente boa. É tudo gente boa, senhor. Qual o pessoal? A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Irani. Ao passar por um local que é conhecido pelas equipes policiais ser de tráfico e consumo de entorpecente. Abordou três indivíduos e... Mas porém na busca no local ali, busca pessoal e consulta no sistema. Não encontrou nenhuma alteração. Os abordados foram liberados. Tá bom, tá bom. Coloca a mão na cabeça. Tá bom, tá bom. Nós estamos fazendo uma abordagem agora. Vem aqui, ó. Vem aqui no portão. Tira o capacete aí. Coloca no chão. Como que é teu nome? Coloca a mão pra trás aí. Mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Tira a mão da cabeça. Coloca a mão nas costas. Vem aqui, ó. Como que é teu nome? Você já foi preso? Não. Você já foi preso? Não, senhor. Você não foi preso? Você já foi preso alguma vez? Eu fui lá uma vez na festa do Engenhariado. Pelo quê? Mas foi por coisa banal. Foi por causa de bebida. Tira essa bolsa aí. Dá o documento aí. 22. Você tem habilitação? Entrega pra ele. A moto é tua? Você sabe porque você está sendo abordado, né? Você empina na frente da viatura, cara? Desculpa, senhor. Dá aí o documento aí, cara. Pelo que você foi preso? Só a habilitação pra ele. Pelo que você foi preso? Só a habilitação pra ele. Mas por que você estava bebendo? Não. Coloca a mão pra trás. Ah, desviando a bebida. Coloca a mão pra trás. Senhor, mantém, por favor. Você revistou a bolsinha? Já. Vou pegar. Pode pegar. Pode pegar aí. Do mesmo jeito que estava aí. Guarde esses documentos. Você mora onde? Moro. Você mora aqui mesmo? Moro. E a moto, tá tudo certo? O que é que tem de rato que está montado? Não tem nada de rato. Quintado. Tá quintadinha? Coloca a mão pra trás aí. Você tem apelido? Tenho apelido, mas... Qual que é o teu apelido? O famoso... Como? É, chamado pelos amigos só. Qual que é a tua idade? 22. Quanto tempo você mora aqui nessa casa? Aqui vai fazer uns dois anos já. Dois anos? Você trabalha? Trabalho aqui. Meio com cadeira. Cadeira? Só você que trabalhei? Só você que trabalhei? Só você que trabalhei? Você é usuário? Sim. O que que você usa? Maconha. Maconha? Você é de qual bairro? Você sempre foi daqui de Umarama? Sempre fui de Umarama. Qual bairro que você sempre morou? Morei lá no Ouro Verde. Ouro Verde, aquele prédinho? No Ouro Verde e também no Jardim Cruzeiro. A chave da moto, tem alguma coisa que... A chave da tua casa, alguma coisa? Pra pegar? Ou só a chave da moto só? Só a chave da moto. Só a chave da moto? Vamos recolher a tua moto. Não sei. Não? Vamos recolher. Beleza? Porque você empinou. A equipe estava em patrulhamento pelo conjunto Ouro Branco, e um condutor de uma motocicleta, que estava na nossa frente, acabou empinando. A motocicleta foi realizando essa motocicleta. Nós realizamos a abordagem. Foi feita a consulta sobre documentação de trânsito no sistema. E nada de irregular foi constatado contra o abordado. E a motocicleta foi recolhida até o pátio do 25º Batalhão por procedimentos de trânsito. Ouro Branco Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão e vem. Levanta a mão. Levanta a mão. Vem, vem, vem. Vem pra fora. Vem pra fora. Na parede. Fique na parede. Tá sabendo dar um mandato pra você? Sim. Tá sabendo? Sim. Você tá morando aqui? Tô. Vamos fazer uma busca. Vai achar alguma coisa? Não tem. Não tem nada, nada, nada. Qual que é teu quarto? Eu na sala. Na sala? Esse quarto aqui é da minha prima. Esse quarto lá do fundo é da minha prima. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 A nossa equipe recebeu informações que o indivíduo que se encontrava no endereço estava com um mandado de prisão. A equipe deslocou até o local, realizou a abordagem do indivíduo, o qual foi constatado realmente esse mandado de prisão no nome dele. E foi dado voz de prisão a ele e tinha conduzido a delegacia para os procedimentos cabidos.